Música 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 M lastlyna Música 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 Amor de gala, amor de gala E também, não é de papai, não é de gala Amor de gala, amor de amor Amor de amor, amor de amor Negan ikan laun, daun liru melambang Jauh pandang yang tembal, diciku tak menyewamen Melangki jiwa, kita hebas de unh Headmark Terakhir mucun, Ifatikani Amém.